Há um tempo atrás, o novo elenco no Ministério dos Transportes e Comunicações prometeu ir buscar dinheiro ao Banco Mundial. E, de fato, foi buscar dinheiro. Buscar dinheiro para que se compensassem os transportadores, para que estes não subissem a tarifa. Houve vai e vem entre si o dinheiro canalizado aos transportadores para estes não subirem a taxa. Ou o valor era canalizado aos utentes do transporte público para que, subindo a taxa, estes tivessem condições de pagar a taxa do transporte. Passaram sensivelmente seis meses desde que o governo foi buscar os 50 milhões de dólares. Está nas suas contas esse dinheiro. Hoje, o governo lava as mãos, como o Pilatos fez, diz que não vai compensar os transportadores, nem por via de mandar o dinheiro para os transportadores, nem mandando dinheiro para os utentes, e deixa que o encargo, o encargo, pois é o encargo que tem que ver com a subida do transporte, esse seja transferido diretamente para o utente, diretamente para a população. Isto é irresponsabilidade do governo, é o governo se demitir da sua responsabilidade.